Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo vai ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Boa noite! Olha que gente linda! Gente, mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente Nessa noite maravilhosa, minhas damas lindas, muito obrigada Minha equipe, dez anos estamos aqui mais uma vez juntos com todos vocês E o programa é o sucesso porque a gente tem vocês do outro lado Sempre juntos, nos dando força, nos alimentando E em cada obstáculo vocês estão sempre juntos com a gente E isso é o que eu devo, uma gratidão muito grande a cada um de vocês Maria Helena, obrigada, minha linda A vocês aí, muito obrigada Luiz da Seiko Nossa, está cheio de gente linda A minha amada está ali, toda poderosa hoje E as meninas Oi, Bibi As meninas de plantão Cadê as meninas de plantão? Quem está solteira? Só tem meia dúzia de gente solteira? E quem está encalhada? Solteira assim, encalhada é diferente Não, oi? Oi? Alguém falou alguma coisa aí, eu não ouvi Mas, gente, eu quero que vocês recebam O meu auxiliar Aquele menino super gato As meninas ficaram loucas por ele Vamos receber o Davi Aí, Davi, mostra um pouquinho, vai Ui! Ó Dá uma olhada ali, ó Muito obrigada, Davi E eu quero que vocês parabenizem Bata muita palma Para as minhas bailarinas Minhas lindas Cris E a Aline, maravilhosa Toda hora que eu vou falar o nome dessa menina Dá um branco É uma beleza, né? É emoção isso Bom, gente Hoje nós temos aqui Muitas atrações Muitos amigos E nós vamos começar o nosso programa Com esse menino que eu adoro Quando ele vem ao nosso programa Eu acho que ele é um grande exemplo De que é tão normal quanto nós todos Ou mais abençoado até do que nós Porque ele tem O que muitas pessoas dizem ser uma deficiência Eu digo que é Uma benção Porque todas as pessoas Que têm esse talento Que têm essa maravilha Que têm esse coração Tão puro, tão lindo Quanto esse menino Eu quero que vocês recebam com muito carinho Eu sou fã mesmo Não existe palavras para me dizer sobre ele Sobre a família dele E ele é um grande exemplo Um grande exemplo para muitas pessoas Como eu disse a princípio Que acham que isso é um problema Isso não é um problema Isso não é um problema Isso é uma solução Vamos receber Fernando Pavone Sucesso Sempre sucesso Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro Quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo Apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Às vezes Às vezes Eu queria ter poder de poder Te apagar da memória Nessa fraqueza Tem força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje Mesmo separado Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes Me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivi e morro por ti Tem semanas que às vezes Sofro e vem as recaídas Às vezes Eu queria ter poder de poder Te apagar da memória Nessa fraqueza Tem força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Aqui só toca sucesso Lançamento Roda gigante E é sempre a mesma coisa E é sempre a mesma coisa Procura agradecer E é sempre a mesma coisa É uma grande roda gigante É uma grande roda gigante Altos e baixos Torna ela interessante Por isso amigos Temos que ser confiantes Tem força, fé e coragem Viver da nossa vida A cada instante Com alegria Com alegria Sabedoria E muito mais amor Lançamento Lançamento Fica em frente Para vencer Ei Você É no choro No sorriso Que temos que aceitar E entender A nossa vida É uma grande roda gigante Altos e baixos Torna ela interessante Por isso amigos Temos que ser confiantes Dê força, fé e coragem Viver da nossa vida a cada instante Com alegria Sabedoria E muito mais amor A nossa vida É uma grande roda gigante Alvos e baixos Torna ela interessante Por isso amigos Temos que ser confiantes Dê força, fé e coragem Viver da nossa vida a cada instante Com alegria Sabedoria E muito mais amor É nessa roda gigante Fernando Pavone Música nova, não é meu lindo? Peraí, deixa eu ligar pra você Opa, deixa eu ficar do lado de cá Tem alguma coisa aqui Fazendo barulhinho Essa música Roda gigante Que eu acabei de cantar agora Foi que o meu amigo Rubens Fez pra mim com todo carinho e sucesso Bem, é que a nossa vida Ela é uma roda gigante Tem hora que a gente tá lá no alto Tem hora que a gente tá aqui embaixo Isso se torna interessante E o importante É que todo mundo Tem esses altos e baixos Mas que permaneça na humildade Não é? É Você sabe que você é um lindo, né? Você sabe que eu sou Fã soca sua Sim Vamos apresentar eles? Vamos Vamos Você apresenta ou eu? Eu apresento Por favor Vai tomar o cargo da apresentadora Você viu? No violão Ronaldo Ferreira Vamos aplaudir Na sanfona Otacílio Júnior Pronto E cantando Eu, Fernando Pavoni Muito bem Deixa eu te perguntar É corintiano? Não é não, não é? Não é corintiano, não? Sou palmeirense Ah, meu Deus Olha, tem palmeirense aqui Você viu? Cadê os palmeirense? Pois é Você sabe o que eu quero fazer com você agora? Não Eu quero convidar a Roseli Pra entregar pra você O troféu de 10 anos Do programa Cidinha Veiga e Convidados Que você guarde com muito carinho Porque é um pedacinho do nosso coração Tá aqui do seu lado Olha, receba Obrigado Obrigado Guarde com muito carinho Porque será Entre esses Você ainda vai vir Muitas outras vezes No meu programa Receber Tá bom? Sim Com certeza Eu vou vir mais no seu programa Eu vou esperar Tá bom? Tá bom Você me dá um beijo? Sim Ai, que lindo Obrigado Viu, gente? Obrigado, gente Vamos aplaudir Fernando Pavone Obrigado, gente Obrigado de coração E eu quero agradecer Alguns apoios que a gente teve Durante a nossa programação Beto Social Fotomagui Fotomagui Nosso programa Vai colocar foto de todo mundo Ando passando E eu acho isso assim Um gesto muito carinhoso Da parte dele Para comigo Muito obrigado Jorge De coração Viu? Obrigado mesmo E depois você passa Seu telefone Porque quem quiser Contratar o serviço do Jorge Tá firme e forte Hoje trabalhando Michel aqui Tirando fotografia O DJ Binho Lá no som O Wellington A Fran No camarim E a Fabi Rodando aí A Fabi vai perder Uns 10 quilinhos Hoje Mas tá bom, né? Gente, nós vamos receber Agora Ele vocês gostam O Toninho gosta demais Vamos ver se vocês vão adivinhar Quem canta Em cima Embaixo E no meio Vocês lembram? Vamos receber Dante Show Tudo bem, Dante? Mas esses aplausos Tá muito fraquinho De má Ah, melhorou Vamos cantar bonito? O Dante veio de longe, né, Dante? Tá aqui junto com a gente Solta lá Dante Show Todo mundo Coreografia Tô em cima Tô embaixo Desde quando Tô no meio Arrepiando com a galera Do rodeio Tô em cima Tô embaixo Desde quando Desde quando Arrepiando com a galera Do rodeio Tô em cima Tô em cima Tô em cima Tô embaixo Desde quando Tô no meio Tô arrepiando com a galera Do rodeio Tô em cima Tô embaixo Tô embaixo Tô embaixo Desde quando Tô no meio Tô arrepiando com a galera Do rodeio Tô no meio Tô arrepiando com a galera Tô arrepiando com a galera Do rodeio Tô arrepiando com o rodeio Tô no meio Tô tirando o pé Do freio É no pelo É no arreio Desejo Chegando Espora Tô deslizando Tô no lombo De um mapo Tranca Mas o amor Sabera É manso Eu passo a mão Eu passo a mão Passo a mão Passo a mão E levo embora Tô em cima Tô embaixo Desde quando Eu tô no meio Tô arrepiando com a galera Do rodeio Tô em cima Tô embaixo Desde quando Eu tô no meio Tô arrepiando com a galera Do rodeio Tô em cima Tô embaixo Desde quando Eu tô no meio Tô arrepiando Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, desde enquanto eu tô no meu Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, desde enquanto eu tô no meu Eu tô arrepiando com a galera do rodeio Aqui só toca sucesso! Dante, show! Tô enrolado com uma mulher casada Eu entrei numa cilada, estou correndo o perigo Eu só queria é viver uma aventura Veja só quanta loucura, ela quer morar comigo O teu marido é um tal de carambola Que ele está na minha cola, diz que vai tirar meu couro Anda dizendo que só larga do meu pé Se eu deixar tua mulher e pôr fim nesse namoro Que culpa eu tenho de ser gostoso? Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi, não largo não Luto com ele, mas não deixo esse avião De culpa eu tenho de ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi, não largo não Luto com ele, mas não deixo esse avião Tô enrolado com uma mulher casada Eu entrei numa cilada, estou correndo o perigo Eu só queria é viver uma aventura Veja só quanta loucura, ela quer morar comigo O teu marido é um tal de carambola Que ele está na minha cola, diz que vai tirar meu couro Anda dizendo que só larga do meu pé Se eu deixar tua mulher e pôr fim nesse namoro Que culpa eu tenho de ser gostoso? Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi, não largo não Luto com ele, mas não deixo esse avião De culpa eu tenho de ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi, não largo não Luto com ele, mas não deixo esse avião Que culpa eu tenho de ser gostoso Toda mulher quer um homem carinhoso Já decidi, não largo não Luto com ele, mas não deixo esse avião Luto com ele, mas não deixo esse avião Luto com ele, mas não deixo esse avião Muito bom Que culpa eu tenho de ser gostoso, não é, Dante? Dante, é um prazer sempre receber você aqui no nosso programa Deixa eu ficar do ladinho de cá E eu quero que você também receba das mãos da Ilka O nosso carinho O nosso troféu de 10 anos do programa Cidinha Veio que convidados Você que tem participado várias vezes ao nosso programa E mais uma vez recebendo o nosso troféu Muito obrigado, eu que agradeço E toda vez que tiver oportunidade eu apareço por aqui, né? Eu fico muito feliz e a galera adora, né? Todo mundo gosta do Tô em cima, tô embaixo Eu fico muito feliz ainda, tá bom, gente? A minha felicidade é ver vocês felizes, tá bom? Telefone pra show É o telefone pra show, é 19, né? Que eu moro em Campinas É 3282-4649 E no zap nós temos 19-974-15 30, é 974-15-3988 Isso Diretamente falar com a secretária do Dan Show Confere aqui Nós estamos lá já fazendo a brincadeira Vamos lá e vamos que vamos Aí tá todo mundo, tô em cima Tô embaixo Todo mundo E no meio E no meio Tá faltando Gente, vamos aplaudir Dante Show Obrigado, gente Obrigado, senhora E nós vamos aí pra um rápido apoio cultural E eu volto Esse já não tá muito bonito Vamos melhorar ele? Vamos E eu vou pra um rápido apoio cultural E eu volto Ah, melhorou Já, já É rapidinho Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Rua Bezerra de Menezes Rua Bezerra de Menezes Rua Bezerra de Menezes Vamos receber mais uma atração Esse menino, além de muito bonitão As meninas adoram Além de muito bonitão Ele canta muito Vamos receber Vanille Ville Aqui só toca sucesso Foi curtindo uma balada Que a gente se esmarrou Me olhou, não teve jeito Coração acelerou Nunca se senti na vida Foi paixão a queimar roupa E quando eu dei por mim A gente já estava assim Grudadinho boca a boca Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Tudo culpa do destino E hoje a gente está assim Eu doidinho por você E você doida por mim Basta a gente se tocar Pra acender a nossa chama É uma louca tentação Uma fogueira de paixão Que só se apaga na cama Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado, apaixonado por ela Eu fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo gostoso Aqui só toca sucesso O som da viola bater No meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que falam e cantam O mal se expande A gente é feliz No mundo da cima de trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz No mundo dos lugares passei Mas nunca pisei Faço no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Obrigado Obrigado Ô musicão, hein? Nossa, é bom Mas muito bom Que lindo, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Ficar do lado de cá Obrigado, obrigado Menino, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho Então, meu trabalho Que foi lançado no começo do ano Estou trabalhando ainda esse CD E agora, o mês que vem agora Vou estar gravando um DVD Sim Aqui em Guarulhos mesmo Maravilha Isso E o maestro Otacílio Júnior É o maestro Otacílio Júnior Firme e forte Firme e forte E estamos aí na luta Fazendo bastante show, graças a Deus Eu tenho acompanhado pelas redes sociais Obrigado Fico muito feliz E você está aí nesse projeto com o Fernando Pavoni, não é isso? Isso, o Fernando já cantou Já cantou Então, nós também trabalha junto Fazemos um projeto aí, né? Com o Fernando Pavoni E está sendo super legal Muito bom Não, você sabe que eu sou, assim Admiradora do trabalho da família do Fernando É verdade Porque, assim O menino tem um talento fora do comum Tem, assim, uma luz Que deixa a gente muito feliz Eu fico até muito emocionada quando eu estou perto dele Exatamente Porque a gente se sente muito abençoado, não sente? Com certeza É muito bom O Fernando, para nós, é um talismã Quando a gente está junto Você falou a palavra, é um talismã Foi quando a gente está junto, fazendo shows E nem, nem, né? Nos shows, né? Durante as festas das famílias também Sim, sim A gente vai na casa dele, ele vai na minha Eu já vi Então, é super legal É um clima abençoado mesmo para a gente O Fernando, ele traz energia positiva demais Traz energia boa para todo mundo Meu público adora ele Adora o Fernando Demais, demais Telefone para show? Telefone é 011-9-7655-6720 E agora a gente vai convidar A doutora Rose Opa Pra você O troféu de 10 anos do programa Cidinha Convidados Obrigado Para que você guarde com muito carinho Essa lembrança Dos 10 anos do nosso programa E que o ano que vem esteja também No 11º aniversário Se Deus quiser, estaremos sim Com certeza Obrigado, Deus abençoe Amém nós todos Obrigado gente Um beijo em coração de cada um de vocês Obrigado Vamos aplaudir Vanille Ville E vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já Uma empresa que preza pela qualidade E bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Baico Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 site www.mjlubrificantes.com.br Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Grava Music Arroba gmail.com Ou ligue 35-3291-3378 E nós vamos receber ele agora em carreira solo Rico Cardoso Aqui só toca sucesso Música 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 Nega, deixa ativar Tô cheio de fome, não queimo feijão Nega, nega, não fique empurrada Chego mais tarde, beijo em mãos e pesquisa o colchão Só com ela não tem mais conversa Sai com o vaso, sai pra festa Escande a chave, ainda acontece Onde é que cê vai com toda essa peça? É pra lá que eu vou, é É pra lá que eu vou Cerveja gelada com a rapaziada Curtindo o som, pagode do bom Fica combinado, hoje eu fui, cê ficou Semana que vem você fica e eu vou Ô nega, vá Nega, deixa ativar Tô cheio de fome, não queimo feijão Nega, não fique empurrada Chego mais tarde, beijo em mãos e pesquisa o colchão Ô nega Nega, fica demais Deixa de marra, minha nega Só num pagodinho Não pode mal ninguém, né Nega, não fique empurrada Chego mais tarde, beijo em mãos e pesquisa o colchão Ih, gente, essa nega tá demais, hein Ah, molequinho, mas é bom com esse pagode, viu Nega, deixa de marra, mulher Rico Cardoso Trabalha o solo agora, né Solo agora, graças a Deus Maravilha, tá bonito o trabalho Obrigado E quem quiser levar o seu Fala nisso, deixa eu contar uma curiosidade Olha Olha Gente, acompanha nas redes sociais Esse moço é um mestre Não é mestre que fala É chefe 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 de cozinha De cozinha Ele faz cada prato que eu fico lá na minha casa Olhando nas redes sociais É uma tortura Porque você tem vontade de ir lá comer Tá convidada Ah, eu vou sim Tá convidada Nossa, mas parabéns Você é um artista Não só no palco, mas também Obrigada Como chefe de cozinha E meus parabéns pelos 10 anos Obrigada, obrigada mesmo Fico muito feliz de estar aqui hoje E eu tô muito, muito Ele gravou com a gente outros programas E tá aqui Ele também é de Guarulhos, né Não, eu sou de Pirituba Ah, não, você é de Pirituba Nossa, de Pirituba Não, ele é de Pirituba Não é de Guarulhos, não Nossa, você veio de longe Longe, você viu? Olha Nós estamos com ibope, hein Olha Tá vendo? Veio de longe Eu quero que A Maria Helena Venha até aqui Entregue Obrigada Obrigada Obrigada, Maria Helena E agora nós temos uma próxima atração Esse menino é um cantor fantástico Tá com uma música nova explodindo Muito boa mesmo E eu sei que tem gente que veio pra vê-lo hoje aqui Ah, e eu tenho uma outra coisa pra contar pra vocês O Gaúcho da Fronteira já chegou Tá ali Eu fui lá dar um abraço gostoso nele E se o Mussini estiver por aí Dá uma chegadinha lá no camarim Que eu quero falar com ele também Vamos receber Esse menino é grande talento Um amigo do coração E um profissional que eu admiro E tenho muito respeito Aladim Se ainda ama fala Não esconde nada Palavra por palavra Fala o que sente Você jurava Que de mim gostava Mas não falou de ama Agora se arrepende Tudo pra dar certo Você conseguiu Fazer escolha errada Deixou o orgulho Falar bem mais alto Tudo deu em nada Você não soube O valor O valor Você com a sua vida Pra lá E eu vivendo a minha Pra cá Nos enganando Nos perguntando Onde é que isso vai dar Você com a sua vida Pra lá E eu vivendo a minha Pra cá Nos enganando Nos perguntando Onde é que isso vai dar Será que um dia a gente vai se esbarrar E vai dar pra gente ficar Tudo pra dar certo Você conseguiu Fazer escolha errada Deixou o orgulho O orgulho Falar bem mais alto Tudo deu em nada Você não soube Você não soube Eu vivendo a minha Eu vivendo a minha Pra cá Nos enganando Nos perguntando Onde é que isso vai dar Você com a sua vida Pra lá E eu vivendo a minha Pra cá Nos enganando Nos enganando Nos perguntando Onde é que isso vai dar Você com a sua vida Pra lá E eu vivendo a minha Pra cá Nos enganando Nos perguntando Onde é que isso vai dar Será que um dia a gente vai se esbarrar E vai dar pra gente ficar Bom demais Sucesso Sucesso Maravilha Sucesso Sempre sucesso Mais um Relembrando Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento Insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Se morrer Ia morrer Nunca comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça Eu travessei E penso em nós Da impressão Se morrer E sentir o meu valor Voar Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos Ao me apagar Vivendo Afastecer Amor Sucesso Sempre sucesso Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De maus tratas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça Eu travessei E penso em nós Da impressão De irá sentir O meu amor Voar Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos O céu Eu me apagar Vivendo Amas Essa primeira Maravilhosa Você está tocando muito Tem apenas um mês Que a música foi lançada Graças a Deus Está em todas As plataformas digitais Do Brasil A música Duas Vidas Estou com gravadora nova Que é a MM Music Lá de Campo Grande Novo empresário também Que é o Maurício Melo Maurício Eles ficaram cedinho Cedinho Olha só Eu cheguei aqui Elas já estavam aí Aguardando você A Elisa Maria É Nossa Regina Umas lindas São loucas Tem canto que vai Mil quilômetros vão atrás Sua gente Como é que pode um negócio desse Mas bem Quem gosta do artista Tem que incentivar mesmo Estou super feliz Vê essa coisa linda Que minha amiga de muitos anos Pois é Viajou com a banda de Javu Muitos anos Juntos comigo Lá no DJ Maluquiladim Quando eu era da dupla DJ Maluquiladim E estou feliz de ver ela Já faz parte efetiva Do nosso programa Já está quase um ano Já está quase um ano Com a gente Uma amigona da gente Muito bom Muito bom Está aqui Querido Eu quero que você receba Das mãos da Eliane O troféu de 10 anos Do programa Cidinha Veio aqui o convidado Eu acho que já é o terceiro Que eu recebo aqui contigo Não é isso? Já é o segundo Que você me dá Olha aí Está vendo? Ah, mas é marmelada isso Quando é fã Elas falam assim Deixa eu me levar Deixa eu entregar Mas que receba Com muito carinho Rapaz Olha que troféu Muito obrigado Esse troféu aqui Pela participação Obrigado Parabéns para os 10 anos Que você continue sendo Líder de audiência Olha gente Troféu lindo Esse troféu aqui Representa vocês E eu Ofereço a todos vocês Vai estar lá na minha casa Na prateleira Junto com os outros troféus Da minha carreira Trinta e sete anos de carreira Trinta e sete Estou gravando agora O meu trigésimo disco Da minha carreira Maravilha É, trigésimo disco da carreira Trinta e sete anos de carreira Fazendo agora esse ano E vai para a minha coleção Ele começou bem cedinho Viu gente? Para de fazer conta Para de fazer conta A Elisa Ele era bebezinho Quando ele começou a cantar Deixa eu contar uma história aqui A Elisa Uma das minhas fãs ali Do meu fã clube Eu já conheci ela No Marciano Porque eu viajei com o Marciano Muitos anos O João Mineiro e o Marciano Que foram os meus padrinhos E o João Mineiro Meu padrinho de batismo Mas eu andava muito com o Marciano E a Elisa Já era muito amiga do Marciano E eu conheci a Elisa Lá no Marciano Então ela acompanhou A carreira do João Mineiro e o Marciano E agora acompanhando O Aladim também Oh que coisa boa Telefone para show É muito fácil Vou passar Estou adorando os ouros Obrigado Olha gente Tem algumas coisinhas aqui Alguns mimos Olha aqui o que que é isso Está faturando bastante Graças a Deus Esse dia Graças a Deus Olha É muito fácil Você acesse as minhas redes sociais Se você quiser a minha música nova Duas vidas Vai lá no Spotify E tudo mais Spotify No palco MP3 YouTube Mas o meu contato Você pode obter Lá no meu Instagram Aladim Oficial Aladim com dois L's E N Aladim Oficial Está lá o meu contato Para que você possa contratar A gente vai com banda Um grande show Relembrando os grandes sucessos Da minha carreira E vale a pena gente Pessoal lá de sul de Minas Rede Grava Olha Show arrebentando Aladim Leva porque vale a pena Obrigado Cidinha Meu amor Obrigada de coração Obrigado eu Deus te abençoe Deus te abençoe grandemente Obrigado Tchau gente Deus abençoe vocês Obrigado pela edição Vamos aplaudir Aladim Gente mais uma vez Obrigado por vocês estarem com a gente Nessa noite maravilhosa E eu sou muito grata Pela presença de todos vocês Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês E vamos rumo a 11 anos Beijo beijo E tchau Tchau Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha Feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda Ela é fantástica Ela é doce Ela é meiga Ela é amiga Ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Ela tem o dom Onde apresentar Ela não é amiga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Ela tem o dom